Fala, eu tô com mais um de bom só neste vídeo, sério, é um dia muito especial, que tipo, é o dia que o canal aí, essa saga do canal faz um mês, né, depois de um ano, claro, aniversário de verdade, mas eu tô bem feliz que faz um mês, né, tipo, dessa saga, porque eu tinha canal há muito tempo, cara, eu tinha canal há três anos que eu gravava sobre Titanic, que era um vídeo bem mencinhos, Posta qualidade, sabe, tio, eu não sou alta qualidade, mas eu já tô melhorzinho do que esses vídeos aqui, se vocês quiserem, podem ver esses vídeos, tá engraçado, eu sei, né, então, sério, aí, esses são os vídeos de canal, primeiro vídeo, Han Rey, Spotify, Roblox, Minecraft, aí, quando eu dou como melhor, sério, o vídeo que mais deu o exercício agora foi o primeiro, que eu mostrei pra todo mundo, né, pedi pra todo mundo se inscrever, todo mundo, que eu conheço, e o outro vídeo que deu bastante view foi o do Han Rey, segundo vídeo, depois, o terceiro vídeo que deu mais view foi, sou o melhor do mundo, com a Shorale, que é eu, esse aspas aqui é pra dizer, tipo, que eu não sou o melhor do mundo, que eu tô, de você falar, normalmente, botar os dois dedos falando, fazendo aspas, E aí, agora, um vídeo que eu tô bem feliz aqui, há uma semana, agora mesmo que bateu o 21, fizer ações, é uma semana, tipo, faz, o último vídeo que bateu mais de 20 foi aqui, hoje, mais de 29, também é uma semana mais antes, o único vídeo que tinha batido, é, 20 vídeos foi esse daqui, há três semanas, e agora, há uma semana, já bateu de novo, Então, Tô bem feliz aí, né, com o mês de canal, e, gente, quem não percebeu, eu até tirei errado aqui no cowboy, que virou cowboy, nesse vídeo aqui, bem massa, coisa, 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 e, gente, eu vou avisando, aqui, os próximos vídeos serão, de, qual o nome, de sims, será, é, será também, de hanrace e fanrace, que eu esqueci de postar, aí eu confundi, aí eu postei outros vídeos em cima, né, que aqui, ó, entre o primeiro vídeo, de arroyo, e primeira vez no, no epic minigames, era pra ter um, um vídeo de, hanrace e depois, não, fanrace e depois, hanrace, que estão até aqui, ó, esse aqui é o aplicativo que eu uso pra gravar, ver, recorda, vou até aqui, é, tipo, aí eu tive que ajeitar, e, não troco, ah, tá, trocou assim, então, aqui tá, 24, é, 20, aí, depois, 7, que agora eu tô abreviando, e, tipo, era pra ter esses dois aqui, só que não tiveram, primeiro fanrace, depois hanrace, depois coisa, só que aí eu confundi, e botei primeiro aí, o de Roblox, e voltando no canal, tipo, vem daqui, pra cá, e, depois eu vou postar esses vídeos, esse N aqui, esse N, é porque era o vídeo que eu botei antes, pra quem já viu o vídeo de hoje, né, na verdade, pra vocês não é o de hoje, porque é o de ontem, que eu tô gravando no meio do dia, então, eu já tenho bastante vídeo pra postar, bastante vídeo, eu já tenho três vídeos, né, pra se alguma coisa acontecer, eu não consegui gravar, mas consegui postar, já tenho uns vídeozinhos, né, então, esse vídeo não vai ser longo, gente, hoje também vai ter vídeo, não se desesperem, que hoje, calma, olha, tem ali embaixo escrito, quatro minutos, tipo, quem não gosta desse vídeo, não se desespera, que hoje vai ter o vídeo normal, às sete horas, pode passar aqui no canal, tá, que vai ter vídeo normal, de Han Rey, não, de Fan Rey, você vai ter vídeo, ok, então, pessoal, você, tá bem feliz, aí, né, por causa de mais uma, desconquista, no meio de canal, valeu aí, por tudo que vocês estão ajudando, no meio de canal, tá, e se continuar assim, a gente vai longe, ok, e eu sei que vai ser muito difícil, mas, agora eu tô querendo, só você que bate, em menos de dois meses, um mês, assim, uma meta de 50 inscritos, tá, gente, eu esqueci de fechar a porta do estúdio, então, porque eu tenho que avisar pra todo mundo, que eu vou gravar, e aí eu esqueci, porque eu já tinha gravado, aquela hora que eu não tinha mais nada a fazer, já se vê, tá aqui, em porção, tá jogando com o meu amigo, só que, a bateria deve ter, deve ter acabado alguma coisa, que aí desligou a ligação, aí eu tentei ligar pra ele de novo, e não atendeu, devia tá, desligado, acabou a bateria, aí depois foi, ligar de novo, né, eu vi que tá, com pouca bateria, até, e eu resolvi gravar esse vídeo, então, gente, foi isso, tem nenhum mistério aí, por trás do canal, né, então, pessoal, foi isso aí, valeu, muito obrigado, tá, foi um ótimo mês de canal, adorei, até que, é uma coisa que eu também tô fazendo, eu tô apagando o vídeo, você vê aqui que tá no décimo terceiro, porque tá faltando espaço, e, pra gravar, né, eu preciso de um espaço, mas os vídeos não serão apagados no YouTube, tá tudo lá, aí eu vou ter apagado até o décimo terceiro, e o resto tá aí, entendeu, mas se eu quiser ver esses vídeos, aí é só eu vir aqui, pra quem não sabe, como é que eu tirar do YouTube, pra não ficar fácil, eu só venho, pra quem não sabe, como é que você vê os seus próprios vídeos, é só você, envia, tipo, ah, que eu esqueci, tá aqui no início, aí você vem aqui na biblioteca, não vai se assinar nada, em qualquer celular, eu acredito que, você pode tá vendo 5 anos depois, eu acredito, mas eu acho que vai tá a mesma coisa, porque não tem muito o que mudar aqui, eu até tenho, mas vai tá praticamente a mesma coisa, eu acho, não sei o futuro, aí você vem, tá vendo ali os, tipo, tá vendo os vídeos recentes, né, aí tem o histórico, aí meus vídeos, e você clica em meus vídeos, e aí estão, todos os seus vídeos, aqui são os meus vídeos, e é onde eu iniciei esse vídeo, e onde também, aqui, eu acabarei, esse vídeo, né, comecei, e acabarei aqui, então pessoal, foi isso, muito obrigado aí, por esse ótimo vídeo e canal, tá, então pessoal, hoje também tem vídeo às 7, pode esperar aí, que às 7 vai ter vídeo normalmente, ok, e se vocês estão se perguntando, por causa da intro que aqui teve, eu tô comendo de uma amiga ser editora, só que ela não tô conseguindo, mais editar, não tô conseguindo postar, e às vezes eu acabo esquecendo de editar também, então tô tendo problemas, né, não conseguindo, e aí complica um pouco também, aí está tranquilo, gente, pena demais, pessoal, 4 semanas, aí, eu fui ver isso, tipo, há 2 dias atrás, que eu vi, que o negócio de canal, né, e aqui é o primeiro vídeo, que é exatamente, dia 11 de junho, e hoje, na verdade, hoje é dia 10 de julho, só que eu tô gravando, aí vocês estão vendo, no dia do aniversário de um mês do canal, que eu posso provar pra vocês aqui, dia 11 de junho, dia 11 de julho, estará fazendo um mês de canal, então, um ótimo mês, né, legal, então, pessoal, eita, por meio do final, então, como eu botei, tá certo, na verdade, como eu botei esse vídeo pra acabar, esse vídeo aqui que eu tô vendo, no primeiro vídeo, eu também botarei, esse aqui pra acabar, então, gente, muito obrigado aí, por esse ótimo vídeo de canal, é, eu vou terminando o vídeo por aqui, se você gostar, se você gostou, né, deixe seu like, se inscreveu no canal, esquece de ativar o sininho, é, compartilha aí esse vídeo pra todos os seus amigos, pra eles saberem que hoje é o aniversário do canal, tá, então, é o aniversário de um mês, dessa saga do canal, nós chamamos de saga isso, né, então, gente, valeu, falou, tchau, até o próximo vídeo, na verdade, também, uma coisa, esse é um dos vídeos, pra mim, esse é o vídeo, eu acho que, mais especial, até hoje, do canal, então, valeu, falou, tchau, até o próximo vídeo, e aí, Obrigado.